2 horas e 37 minutos, estamos na linha agora com o Álvaro Bandeira, que é a economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Inês. Boa tarde, ouvinte. Ó, Álvaro, o mercado teve uma montanha russa aí desde ontem pela manhã, com muita volatilidade. O dólar chegou a bater nos 3,37 ontem, queda mais acentuada de bolsa. Hoje nós temos agora a bolsa subindo 1,13%, o dólar cai 0,21%, cotação de venda comercial pouquinho acima dos 3,33. Mas a decisão de ontem do Supremo não mexeu só com bolsa e com dólar, mexeu com mercado futuro de juros, mexeu com vários aí indicadores de mercado financeiro, que na verdade isso acaba sendo um termômetro da economia, não é, Álvaro? Exatamente, Denise. Não foi só a bolsa que sentiu os efeitos ontem, anteontem, aliás, nos últimos dias como um todo, mercados muito voláteis, tanto aqui quanto no exterior. Aqui, por conta, claro, do julgamento pelo STF, do Hades Corpus, do preventivo do ex-presidente Lula, e no mercado internacional, muito, muito estresse ainda com relação à tarifação americana e retaliação dos Estados Unidos, em relação à China, da China em relação aos Estados Unidos, e isso deixando os investidores atônitos, os investidores muito nervosos e isso, claro, acaba se refletindo nesses mercados, que são a vitrine de tudo que acontece na economia. Taxa de juros hoje começou em forte queda, dólar também começou em forte queda, depois recuperou, agora praticamente estável, uma pequena queda ainda, e os mercados agora desacelerando um pouco das máximas do dia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que ainda permanece aberto, as bolsas da Europa já encerraram, mas por conta da China ter dado entrada um processo na OMC contra a barreira levantada pelos Estados Unidos, e aí volta toda aquela discussão em torno de alguns atritos, eu não chamaria nem de uma guerra comercial, mas alguns atritos entre diferentes países, e isso, no final da linha, acaba se refletindo no crescimento econômico global, Denise. É, há uma preocupação internacional com a possibilidade de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, com desdobramentos, ontem o mercado acabou se animando com a possibilidade de negociação, que teria sido aberta até pelos Estados Unidos, o Brasil em certa medida poderia até levar alguma vantagem em relação a restrições de exportação e importação de soja entre os países, mas na verdade tem essa preocupação, agora o que está pesando mais no comportamento do mercado desde ontem? A situação política interna ou essa questão comercial do exterior? Eu acho que não dá para separar muito não, quer dizer, eu acho que as duas questões acabam formatando o nível de preço, e no que diz respeito ao ambiente local, nem tanta preocupação se o ex-presidente vai ser preso, se não vai ser preso, quando será ou não será preso, mas sim porque começa a definir um quadro eleitoral para o final do ano, e isso é que acaba trazendo alguma preocupação para os empresários, para os investidores, do que vai acontecer e quem vai acabar surgindo. Então, o fato do ex-presidente estar fora do processo eleitoral, existe ainda uma pequena possibilidade, mas teoricamente ele já está fora de pleito e para quem ele vai transmitir votos, mas de qualquer forma o que acaba acontecendo é que começa a definir mais um quadro eleitoral e isso acaba acomodando os mercados e os investidores. Mas de qualquer forma ainda, Denise, vão ter muita volatilidade nos mercados de risco ao longo dos próximos meses, tanto por conta do ambiente externo e também a gente pode incluir aí a elevação ou não da taxa de juros americana, se serão três ou quatro aumentos de taxa de juros em 2018 e também se outros países vão entrar reduzindo a flexibilização monetária e, claro, essa tarifação americana e possíveis retaliações e diferentes países entrando num esquema de protecionismo, de xenofobia, de nacionalismo, que certamente não convém a ninguém. Eu, pessoalmente, não acredito que possa ter uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e acho que vai se chegar a um acordo, mas de qualquer forma, algum atrito sempre vai existir. Ouvimos o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe da Modal Mais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise. Obrigado. Obrigado.